É isso aí pessoal, McStar, Exalta Samba e a Rádio Multiquemel ao vivo, vamos cantar junto. É a Rádio Multiquemel, tá? Pra te amar, me desenhei. Um McStar, pra não sofrer em vão, pra te amar, num sonho de luz, sem solidão, foi minha maior missão, é certo, certo de ser, um homem feliz. Eu te amei, como jamais senti por alguém assim, amor eu senti, amor eu senti, senti e ainda sinto, mas a minha lágrima o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, não foi em vão, o vento vai trazer você pra mim. Mas, a minha lágrima o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, não foi em vão, o vento vai trazer você pra mim. É a Rádio Multiquemel ao vivo, cantando Exalta Samba, Mega Star. Vem de Multiquemel. E certo, e certo de ser, um homem feliz, eu te amei, como jamais senti por alguém assim, amor eu senti, senti, amor eu senti, senti, e ainda sinto, mas a minha lágrima o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, não foi em vão, pois não foi em vão, o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, pois não foi em vão, pois não foi em vão, o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, pois não foi em vão, pois não foi em vão, o vento seca, na minha voz o peito se liberta, pois não foi em vão, pois não foi em vão, o vento vai trazer você pra mim. É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquemel, cantamos ao vivo a música do Exalta Samba, Mega Star. Espero que você tenha gostado, se gostou um beijo e abraço, e até a próxima gente.